Cinei Maria na máquina, pedra 90, olha só, e a estoura é pedra 90 porque, eu acho que todas as notas que ele dá, é cada vez que ele para, tá pedra de 90 pra cima, é cada vez que é 90 e tudo, ele fez uma coisa errada, eu tô na mão do barco, Cinei Maria já dura.